Fala aí galera, aqui quem fala voids, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar total War Warhammer com os contos vampiros e galera, 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 eu acho que eu vou na linha da magia, talvez eu volte mais tarde lá pra pegar algumas coisas de soldado, mas é legal, tem umas magiazinhas, né, então vamos pegar as magias de vampiros especificamente, eu sei que a outra linha tem umas coisas bem interessantes, mas eu só tô querendo, né, eu tô mais querendo testar também a facção, né, ver como que ela é e tudo mais, me culpe, né, me culpe por isso. Bom, o inimigo aqui está sem líder, então meio que tamo num momento bom pra gente ir pra cima deles, então vamos lá, chega bem perto, eu acho que vai dar, vai dar, é, pra atacar ele, vamos ver aqui, pegar aqui mais três umbizóide, pega aí, ele vai fugir, não vai não? Fugiu não, ficou parado aí e a gente tem dois grupos, então vamos lá. De cara, a gente já vê que eles têm dois caras com rifle, dois, acho que cavalinhos também, e tem também os artilheiros, então o esquema seria a gente, né, ruxar pra pegar as unidades de longo alcance deles, pra fazer eles pararem de atirar, mas os artilheiros provavelmente vão estar virados pra cá. Então, fiquem um pouco distantes aqui, espera o Manfredão chegar ali com tudo, e aí a gente vê que vai dar. Ah, estão, né, com os carinha aqui, será que eles vão atirar já ou não? Não, eles estão começando a virar, então corre aí, não dá pra ficar andando devagarinho não, sem moderação, porque o bicho vai pegar, os tiros vão explodir tudo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vamos lá, dos dois lados, tudo junto, Boris, 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 o que ele fazia de bom mesmo? Faço a menor ideia, ela faça mais, puta ideia, mas que se dane. Ahn, seis, olha, vocês não estão em muita condição de lutar, fiquem meio distantes, mas o importante é vocês conseguirem atrapalhar as unidades de longo alcance, só atrapalhar tá bom, aliás, tem bastante aqui, hein, tá, vem, vem aqui meio de lado, acho que vocês conseguem, apesar de que eles vão atirar ali, viu, o Otz, começando o tiroteio, vai lá, vai lá, Pega ali atrás, se pegar aqui na frente é bônus, ahn, pega ali os cavaleiros, seis, vamos perseguir gente correndo, aí, tá pegando, né, os caras que estão atirando, ok, e deixa eu ver, aquilo lá é artilharia, tá, já pegou, então tira os fraquinhos, deixa os grandão ali lutando, até porque eles só enchem o saco, eles não lutam, vai, pega aqui, Deixa eu ver, bom, eles vão levar uma petelecada ali, animal, então passa aí, nossa, tá levando, tá, vai, 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 vira aí, aquela palada, Alfredão, você tá vindo aí, né, tá, vão chegando aqui também, nossa, os zumbis são lerdos, hein, rapaz, Outro Lorde também tá aqui no, na muvuca, vem vindo, deixa eles atirarem não, isso que importa, ahn, cachorros, boa, segue esses caras aqui, deixa eles fugirem não, ahn, Bem-vindo aqui, qual que é o líder deles? Tá, estamos levando o pau lado aqui desses bichos, Alfredão, entra aqui no meio da muvuca, e, deixa eu ver, solta uma AIDS em área, vai lá, solta a AIDS, é a Inhárea que solta, não sei se é, mas solta aí, Ah, tá aqui, ó, a unidade deles mesmo, do líder deles, vamos ver se consegue matar, tá, dando uma AIDS louca ali, tá, vem aqui, estão atacando o senhor, tá, Alfredão tá de boa, esse cara aqui, mais ou menos, né, tá dando as pauladas dele, né, os pulos dele, tá, Ahn, esse bicho aqui não tá muito bem não, pura ele aí, e vaza, E aí, exterminaram uma unidade, fazer o que? Terminaram, ô, desgrama, esses caras lutam bem, hein, Tá, como é que tá aqui? O que é que ele faz aqui? Canse forte De lançamento ampliado, é, não é muito importante, não Vai, continua dando AIDS ali Aí, os caras, não, o líder dos caras já tá fugindo Zumbizóides, vem pra cima, fica só olhando não Vai, 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 ó, começaram a fugir, continua perseguindo Ali, tá, né, perseguindo, pra fugir, tá Vocês conseguem pegar os cavalinhos? Acho que conseguem Aí, estão com dificuldade de fugir ali, é, tá, tá fugindo, tá, tá morrendo também Vai lá Mata esses osmanos aí Matando aqui Matando aqui Tá, vocês, morceguinhos O bichão aqui parece que sobreviveu, né Boa Consegue perseguir lá? E você? Mãofred tá parado Mãofred, persiga aí, tenta eliminar o máximo de gente possível Vai, maluco Você é meio lardinho, cara, a armadura dele acho muito louca Até a cara ali e tal E aí, zumbizada Aí, ó Não faz nada, né, mas Tenta Aí Não, mano, até que mata alguns E aqui E aqui, consegue pegar? Vamos, vamos, vamos Chega, hein Chega em massa Aí Pou Eles levantam e começam a levar, né Umas cutucadas na cabeça Nossa, o bicho pulando ali O que é que é isso? Essa violência Beleza, deu pra brincar, né Tá Então era incontestável Lógico, perdemos algumas unidades que eu não gostaria de ter perdido Mas Faz parte Da vida Ah, deixa eu ver Uma graninha Tá O que a gente faz? É, repõe até que bastante unidade É uma magia Tá, domina os prisioneiros aí Põe algumas unidades Teve uma armadura Tá E, olha, o seguidor Aí sim, tá aprendendo Hum Você é o cara dos Não, você não é o cara de nada Por enquanto você Olha, talvez eu faça você virar E um Mais um lutador Cara, você tem uma armadura fodona Você tem que virar um lutador Não é possível O que ele faz? Cuspa a animar Ah, meu O cara é É lutador Tem armadura, tem que lutar Tua direção é minha Consegue andar mais um pouco? Consegue, né? Então vai lá É noite Obliterate Vai, acaba aí com ele Perdeu alguma coisa? Acho que não Repõe mais umas unidades Uma armadura com mais oito Ok O que? Faz favor de voltar É, a ordem pública Continua um lixo Mas É o que tem pra hoje Repondo algumas unidades aí Consertando, né? Consertando, não, né? Consertar é coisa de máquina Tá regenerando Você vê que morto regenera? Estranho, né? Então Temos uma missão aqui E outra aqui Puts Vai ser difícil fazer isso Isso aí O que eu poderia fazer? Tem umas unidades ali? O que eu poderia fazer É correr ali de volta Pra aquela região E tentar contratar um exército decente Pra invadir ali O território dos Péres Verdes Pra gente fazer a nossa missão Uma possibilidade Não vai ser fácil Mas Você não devia ter vindo por aqui Você vai passar ali De sofrer atrição Mas acho que eu vou fazer isso aí mesmo Viu? O que você quer? O terceiro não era o recrutador? Ó Recrutamento de herói na província Menos 10 Mas é só pra herói, né? Hum Mais capacidade pra heróis vampiro Esse aqui Provincia local Ah, não fala que é pro... Não fala Nada sobre limite local Será que não é limite total? Acho que eu vou arriscar Espero que seja Vamos ver aqui Recrutar senhor Recrutar Vampiros Não dá Banshee Hum Dá pra fazer mais uma assim Aí sim Honorável Mais liderança E esse aqui Bônus de vestidas É, estúpido não Tá Pega mais liderança aí Sophie Von Karsten Sophie Você vai ficar com aquele herói ali Alfredão vai voltar Ó A gente parece que tá ficando bem Amistoso com eles Stirland Dark days indeed Se as tropas Come to pay social call Defesa, aliança militar Olha, dá pra fazer uma aliança com eles E eles defenderiam a gente, né? De certa forma Eles tem Que inimigos? Um, dois São os mesmos E a gente tem os peles verdes E eles tem mais dois ali Que a gente não conhece Crack Norn Rockland Ahn Balanço Nossa, balanço de poder A gente tá muito mais forte que eles Quer dizer que eles estão Apanhando muito Aliança defensiva Acesso de tropas Podia até passar É, eu acho que eu não vou atacar eles Não sei se bem que eu também poderia atacar Mas, é Se eu tenho inimigos Quer dizer, inimigos eu tenho o suficiente Eu talvez não precise Atacar eles tão cedo Tá, vamos fazer acesso de tropas E já que ele tá querendo A gente exige um pagamento dele Razoável Aceitaram Aliança de defesa Então se alguém declarar a guerra a um de nós O outro vem junto Apesar de que eu não tenho muitos inimigos Não Eu não tenho muitos inimigos não, né? Não, imagina Não tem inimigo nenhum Deixa eu ver Eles também Eles tão mais ou menos O que o Império acha dele? O Império gosta deles Seria uma forma de chegar no Império Se eu quisesse Menos de defesa Deixa eu ver Como é que tá esses caras aqui? Tá baixo, né? Tá, eles não são fãs do Império Esses aqui Mas são neutros em relação ao Império Esses caras Também não são muito fãs do Império Império não tá com tantos amigos não Hum Talvez a aliança de defesa Seja demais Pra um cara que tem Um balanço de poder tão baixo Então vamos deixar isso aqui pro lado Pro lado não, de lado Tem nada aqui E aí nos fronteiriços, né? Zufpar Você pode falar antes de meus cidadãos E... Mas o mais importante é o... Quanto que ia ganhar? Uma graninha até que razoável, né? Comparando Considerando que isso aqui seria todo turno Ela vai me desoferecer Miquinho Isso é o máximo que eu ofereço Não dá? Ok Pelas verdes Seria interessante ter uma palestra Você me apresenta Baixo Teria que vazar Eles sofrerem um pouco, né? Pra eles pedirem pinico Ok E aí, ô Da construção Ah, tem aqui, ó Vou fazer Aqui Tem construção livre, beleza Castelo Tempoho Hum Tempoho Olha, você pode fazer O negócio que espalha a AIDS Mas nas outras províncias também Dá pra espalhar, né? Cheryl, não sei o que Por exemplo, ali embaixo Que só tem perigo se os anões atacarem Mas se eu matar os anões Não tem esse perigo Hum Dúvidas Dúvidas, dúvidas, dúvidas E aqui, então É Sobraria Altas dúvidas Isso aqui dá o que? Crescimento É, eu preciso de mais crescimento? Aqui, olha Isso aqui vai dar crescimento E recrutamento Só Aí chega isso aqui O que ele dá? Peraí, o que é isso? Custo de recrutamento Menos 20% Para todas as unidades Na cadeia de construções De floresta Interessante Morada sombria Para nível 3 mesmo Hum E mais experiência Isso aqui tá Ó, esse aqui, ó É Biblioteca proibida Ou torre do Nucromante Um dos dois Que libera o O heróizão lá Lendário Talvez seja o último, né? Deixa eu ver qual que é Aham Construo Biblioteca proibida Então, para abrir O nosso último Lord A gente precisa dar Ah Dá para fazer logo, logo, né? A gente fazendo upgrade ali Já sai Mas é Isso aqui seriam Não Ah, peraí Renda gerada 350 criptas dos vampiros Ordem pública Possibilita recrutamento de heróis As feras teus Ó, interessante Um pouquinho mais de dinheiro Caro pra cacete, né? Mas faz um pouco de dinheiro Algum deles aqui Faz dinheiro ou não? Nada, né? Só recrutamento Então, ó Só recrutamento Daqui Só tem um negócio Do próximo nível Não é pra agora Defesa seria interessante Cara, eu acho que eu vou nisso aqui, vai Chapa aí de AIDS Ahn Faz um pouco mais de defesa ali em cima Um pouco não, né? Bastante de defesa Qual a lição Faz aí Ashten e tal O personagem tem Sub-nível Serios vampiros Esse aqui, bom Eu não lembro quem é quem Deve ser o cara que fez as batalhas lá Então, se é tu Vai, deixa eu ver Encantar Fez corpo a corpo? Tá Tu mesmo E outro O necromante Tá descendo lá Pra completar uma missão Ok Banshee já tá voltando Já fez o que tinha que fazer Olha quantas peles verdes aqui Cara É um formigueiro Um enxame Que a gente vai ter que se enfiar ali no meio Pra fazer a nossa missão E pior Vai ter que entrar ali Na instância de raid De causar caos O pessoal não curte muito esse tipo de coisa A gente vai fazer um monte de inimigo Por que tem que fazer isso? Porque não tem corrupção vampira E é um jeito da gente evitar ela Excedente populacional É que terminou ali, né? Logo logo ele sobe Nossa Sobe muito rápido O que que é isso? Tá bom Paz Caracir Reinos fronteiriços Anões e reinos fronteiriços Nossa Vamos se matar Oh, não Eu já joguei com vocês E não sei se vocês Deveriam estar Se batendo aí Nos caras daí de cima Como é que tá aqui A ordem pública? Menos 12 É Pesado, hein? Tá subindo bastante A corrupção Vampirica Talvez consiga aguentar Mas Não deixa de tá pesado Hum Você tá voando com tudo Tu consegue chegar na fronteira? Consegue, eu acho Se a pontinha ele tiver certa Ele consegue Vamos ver Consegue Vai continuar Replenishment Nesse turno Tá Descendo Subindo Passar no meio Dos anões Passar no meio Dos grinskins Pra fazer Um combate De missão Provavelmente vai precisar De um exército completo Pra sobreviver Aquela missão Passar no meio Desses agentes aí Inimigos Que vão encher Nosso saco Não vai ser trabalho Fácil não Tá Agora Já deu Volta a andar Normal Ok Aí Agora O que que eu faço Primeiro Faço os grandões Faço os menores Seria interessante Fazer as coisas Dentro de um Da cidade O que que é isso aqui? Seus espíritos Não pode fazer isso Porque precisa da Crypta dos vampiros Ó Vansferas Vansferas É esse aqui ó Crypta dos vampiros Também Rapaz Logo logo Vai ter Crypta dos vampiros Relaxa A bodeguinha aí Dois Três Faz três desses Comecei a substituir Essas caveirinhas Por aqueles caras E aí o resto São uns monstros Por quê? Porque são Porque são bem melhores Melhores em tudo Aliás Cabe mais um né Então faz aí Quatro Apesar de que pode ter um desse aqui Também focado em Unidades grandes Né Se a gente for entrar no meio Dos peles verdes Pode encontrar até uns gigantes Né Uns trolls Gigante eu acho que não vai adiantar muito Usar esqueleto com lança Mais uns trolls Alguma coisa assim E a gente talvez aguente Tá Espaiando aí Aids Ok Crescimento Uma hora vai subir aí O suficiente pra Fazer negócio Construções erguidas Bagulho do fogo Tá Espaiar aids É Precisa de mais um nível Logo logo Faz abundância ali Aqui dá pra fazer Nível 2 Não dá não Cadê Fogo infernal Dá Dá Falta grana Ele espalha pra tudo Em volta Cara Dessa vez Tira um aí É 4 mil Não é Puts 4 mil é trash Pera aí É Cancela aqui Vai Faz isso aqui Sobrar A gente brinca um pouco aqui Aliás Não dá pra fazer não Os bichinhos Mas não Dois cavaleiros Pode até buscar mais ali em cima Um desse Deixa eu ver Um desse Talvez Que mais Que mais Que eu posso fazer Que é baratinho Isso aqui Pra caçar Nível Tem um ali Não precisa mais não Carniçais Taque de veneno Não tem armadura nenhuma Não é pra Aguentar porrada Mas como tem veneno Eles até que são úteis Talvez sejam úteis Contra justamente os anões Que eles tem bastante armadura Não sei Vamos levar alguns Que a gente bate no bicho Não dá dano Mas ele fica envenenado Talvez É uma suposição aí Que eu acho Que pode ser que dê certo Não sei Tá vindo aí Tá aí você Tá vindo aqui Fazer as trollagens Mano Deixa meus heróis em paz Vai Vai caçar Não meu Você não tem o que fazer não Província Rebelião iminente Averlund É Vai ter treto Que vai ter treto A gente já sabe Apesar da corrupção Deixa eu ver Menos 10 Se fosse pra gente tirar Deixa eu ver Já é tarde demais Ordem pública 4 Podia botar mais 4 Não vai rolar não Menos que eu tente Subir aqui uns Uns zumbisóides Será que dá? Convoca aí Com menos 8 Com menos 4 Meio que dá A gente pode Estar segurando A ordem pública Só muda aí O decreto Fala nisso Como é que tá aqui Isso aqui é do crescimento Né Vamos fazer Ordem pública não Fazer o do dinheiro Aqui já tá do dinheiro Tá Ahn Nosso líder Vem pra cá Aqui você se recupera Bem rapidão Tá Pera aí Pera aí Tá dando Da ordem pública Como é que faço Pra cancelar Aqui ó Distributar A província Puts Perde uma grana feia Mas ó Vai ficar 99 Próximo turno Vai ter o édito Vai diminuir mais um pouco A corrupção vai continuar aumentando Talvez é certo Talvez a gente consiga aqui Tecnologia pesquisada Mais corrupção vampírica Pra toda facção Boa Aí ele faz isso aqui Mas o que ele fez Isso aqui é pra todos Os teatórios Adjacentes Espalha ainda mais A nossa AIDS Hum Mais nível Renda pela cidade 15% de lucro geral Que vai dar Isso aqui também é muito bom Mas vamos espalhar as corrupções Depois eu volto ali Faço aquele negócio Banshee Ajuda o nosso amigo Aqui O que você tá fazendo aí? Menos É Defesa contra heróis inimigos Não é muito útil Mas pelo menos ganha um pouco de XP Fazendo essa zoeirinha aí Tá Você continue Descendo Até ali E Tá fazendo o que mesmo? Tá espalhando o AIDS É isso? Não É Reserva de ventos da magia Não é tão interessante assim Mas é alguma coisa que ele faz Ok Deixa eu ver Pega um desse Vou pegar mais um daquele lá Aí Deixa eu ver Hum Mais um Talvez ajude E fechou né O que dá pra fazer Dois turnos ali parado Vamos ver como vai ficar agora Espalha aí Corrupção Ih Queimou Ixi Espéria Eles vão acabar com os anões rapidinho Viu Nossa Difícil entrar aqui Em três exércitos Já pensou passando aqui Com o meu Exército do meu líder Ali Ia ser meio Um pouquinho só né Só um pouquinho perigoso Vai descendo aí Você Ajuda ali ó Se tiver uma treta Você tá no meio Dois positivos Aí Tá começando a virar Mais um Turno dois No máximo A corrupção Acho que vai ser suficiente Pra gente poder Voltar a tributar Essa província E aí Tá fazendo negócio Espai Tá Beleza Faz aí mais um Quatro slots Vai No turno que vem Nossa grana vai pro espaço Nossa Quanto orque Nossa Quanto orque O que é isso aqui Declaração de guerra Que coisa legal Que coisa legal Tá bom Vocês não tem mais o que fazer não né Migração Então a gente pode fazer Nada Desapareça Refugiados na fronteira Ou bem vindos Migração Custo de recrutamento Baixo Ordem pública Não Não dá Ordem pública No momento Se eu pego aqui Rebelo ali É vai ter que ser mais um turno Também ali pra Pra coisar E né A grana já tá ficando Bem Bem apertada Aliás Pra gente fazer isso aqui E poder contratar Um herói especial Também vai Ser bem complicado 10k Só se eu Piliar coisa Nenhum jeito Levantar morto Não seria uma má Ideia Um Dois Três Quatro Aí Fecha um exército Decente Com isso aqui A gente pode até Pode apelhar esses anões Pode apelhar os anões Também né Acho que eles Estão de boa É Até dá pra gente Fazer uma grana Assim Ali eu gostaria De atacar Mas é muito distante Que era uma puta jornada Pra gente chegar Nos lugares Foda Passa aí Esse turno Vai diminuir Ainda mais a grana Fica vendo Mas pelo menos Dessa vez A gente vai ter Um exército Decente Não vai ter esqueletinho Ridículo Que desmonta Num tapa Que isso aqui É Pacto de inagressão Oh Eles querem Talvez eles tenham Ficado com medo De ver o exército Ali Um pacto de inagressão Quer dizer que eu Teria que me preocupar Com um a menos Eles não gostam Dos feles Olha Apesar de eu Querer pilhar eles Eles não são Os únicos alvos Que tem em volta Da gente Tem uma fronteira Que segura Pode ser útil Qualquer coisa A gente trai eles Se precisar Muito A gente trai eles Até é bom Que eles cresçam Bastantes cidades Que aí a gente Pode pilhar mais delas Teve o seguidor Mais ordem pública Ok Que dá pra fazer O upgrade aí Pra fazer o negócio Que espalha aids E a gente pode andar Mais livremente Lá em cima Tá Chega aí Não vai dar deploy Porque senão Você não vai conseguir Fazer ali embaixo Pra fazer Completar a quest Ok Um exército Completíssimo Aqui Lindo hein Esse exército Aqui tá bonito Podia também Atacar esses Anões Poder podia Ou pode também Tentar descer lá E pilhar Coisa dos Peles verdes Enquanto a gente Desce pra missão Também podia Temos algumas opções Aí Hum Deixa eu ver Tem chance De eu dar um trade Neles Comercial Aceitaram Isso aí Vai ajudar Bastante Subir um pouquinho A grana Vamos ver Tá Pra onde Eu iria E falando isso Tá Cinco positivos Beleza Dá pra tributar De novo Mais uma graninha Ali Vai ajudar Muito Pra quem Tem essa quantidade Que a gente tem De grana Você ganhar mais 800 É quase dobrar A grana Que a gente ganha No mês E tem uns infelizes Que declararam guerra A gente A gente podia até Aproveitar a chance Pra tentar Entrar aqui no mato Se bem que Aqui acho que Não dá pra Passar pra lugar nenhum Deixa eu ver Caraca Que não sei o que Tá Eles estão aqui Embaixo Opa Não é isso aqui não Eles estão aqui Acho que teria que Dar a volta Ver aqui Eu não sei se isso aqui É um caminho Mas talvez seja A gente podia ir lá Dar uma pilhadinha Bom Vamos ver o que vai acontecer Ali a gente sabe Que tá Relativamente seguro Então não precisa ir lá não Tá Galera Eu vou ficando então por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem os vídeos Que ajuda bastante E sigam no Twitter E no Facebook também Beleza Então Opa Você subiu de nível Canta aí Valeu E falou